Fala família, voltando aqui de novo para falar de mudinhas pessoal Vamos falar de cuidados básicos com mudinhas A adubação tem um vídeo específico, mas vamos falar basicamente sobre as mudinhas Pessoal, eu uso o substrato próprio nosso, um teor baixo de matéria orgânica E esse substrato, a qualidade dele, a característica dele A bem dizer, ele retém um pouco a umidade, porém não encharca E ele mantém essa umidade que a gente necessita para a germinação da mudinha Sem falar que nessa fase de germinação e de nascimento Para você ter sucesso, você precisa ter basicamente duas coisas primordiais Que é água, você tem que aguar bastante e esse substrato não pode reter água E se você tiver, eu uso essas células porque eu controlo Você pode ver que ela tem pouca camada de substrato Justamente para mim ter uma constância na rega Eu não posso pecar de forma alguma nesse momento na rega Que é justamente para mim ter uma maior constância na rega Devido a pouco substrato que tem, que retém água Então basicamente você vai ter que dar bastante água, seu mudinha E sol, você pode ver aqui que elas estão no sol e aqui elas ficam até duas horas da tarde Só que o sol aqui é no sombrio Só que o sol aqui no Ceará é muito quente mesmo Se eu deixar exposto ao sol mesmo, elas vão padecer E pessoal, praticamente nada de nitrogênio eu coloco no substrato Praticamente nada de nitrogênio Aqui nesse momento que elas estão germinando Elas tem a própria, aqui na pontinha das folhas Ela tem a própria reserva dela para ela se manter 20 até 30 dias, ela se mantém sobrevivendo Dessa reserva energética que ela tem Porém, eu aqui com 15 dias já entro com adubação Tem um vídeo específico sobre adubação que eu mostrei no canal E essa adubação inicialmente é rica em fósforo E por que que eu uso essa adubação rica em fósforo? Justamente para que essa mudinha consiga emitir raiz Fazer um sistema radicular considerável, né? Bom, para que ela consiga absorver os nutrientes que eu vou dar através da fértil irrigação E basicamente o potássio também, né pessoal? Apesar de que o nosso fértil irrigante que a gente usa, o hidrofértil Ele tem macro e micro Mas os dois principais que eu uso é o fósforo Para emitir esse sistema radicular E também, depois de essa emissão considerada de sistema radicular Eu entro com o potássio O hidrofértil potássio para que ela consiga absorver E criar toda essa gordurinha, né? Que a gente quer das RDs Esse caldex lindo, enfim Sistema mesmo de imunização dela, de imunidade, né? Ela vai se fortalecer cada dia mais E também o hidrofértil a gente consegue Nessas formulações oferecer os micronutrientes Que também são imprescindíveis, principalmente nessa fase Que o pessoal acha que é só NPK e não é Os micronutrientes são necessários Principalmente também nessa fase Que ela está fazendo Todo o sistema dela Ela está se criando para o mundo, né? Se você não conseguir Se você errar aqui Dificilmente você vai ter uma multa bonita, né? Assim, gorjinha E resistente No futuro É aqui onde tem que acontecer Todo o processo De adubação correta Todo o sistema De fortalecimento da planta Se você errar aqui Dificilmente você vai ter aquela bela Mudinha Futura, né? E micronutrientes também são primordiais Na rosa do deserto Não é porque eles precisem ser fornecidos Menos que eles não Eles podem ser esquecidos Eles necessitam De ser fornecidos E nessa fase aqui Principalmente, como eu vim dizendo Então, em resumo, pessoal Sol Sol A sua mudinha Para ela desenvolver bem Ela tem que ter sol Não vai achar que Ah, pequenininha Vou botar na sombra Você vai criar uma mudinha fraca Dificilmente ela vai prosperar Aqui, ó Estão germinando Mas já estão no sol Mesmo só daqui E aqui Olha a taxa de germinação E olha a força que ela vem Totalmente diferente Do que um germinado Em plástico Em estufa Aquelas caseiras Né E É totalmente diferente Não há estufa que eu faço Fala no papel Tuado, né Que o pessoal faz muito Eu não gosto Sinceramente não gosto Para mim Uma vez por semana Eu não uso Defensivo químico Eu uso Uma água oxigenada Na solução De um litro de água Para quatro colheres De água oxigenada E pulveriza aqui Uma vez por semana De noite De noite Porque se eu vou aplicar Do dia aqui Vai queimar essas folhas Enfim Só para proteger De fungos Né Como meu substrato Praticamente não tem matéria orgânica Eu não sinto necessidade De fazer Inseticida Enfim Acaricida Só se eu ver Mas aqui Praticamente É essa solução De água oxigenada De dez volumes Tá pessoal De cabelo não De dez volumes E venham E façam uma vez por semana Apenas para proteger De fungos E é isso De resto Água Sol Para ela fazer Bastante fotossíntese Essa solução Para manter Os fungos longe Né Porque tem calor Umidade aqui Tudo que eles querem E O resto Tem aí o vidro de adubação Que eu uso E Basicamente é isso Cuidados com As mudinhas E Principalmente Pouco Quase nada De nitrogênio O nitrogênio É uma das Das Fórmulas Mais fáceis De se achar Tanto no Substrato Como Na própria Chuva Tem nitrogênio Enfim O mais difícil De se achar O fósforo Que é o principal Para a planta E O potássio Que é o mais difícil De se achar Sintetizar De fornecer Por isso que eu uso Fast irrigante Então Essa fase aqui Nem se preocupe Tanto com nitrogênio Se preocupe Por lado Faça A adubação Com fósforo E Potássio E Micro E é isso pessoal Curte Compartilha E Bora que vamos Com fósforo E Com fósforo E Com fósforo Com fósforo Obrigado.